Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira com as principais notícias aqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. E a gente abre o jornal de hoje falando de fiscalização. Vereadores visitaram o Hospital Pio 12 para conhecer a estrutura da unidade no acolhimento e tratamento de pacientes com Covid-19. A iniciativa faz parte de uma ação dos parlamentares para mapear o trabalho dos hospitais e outras unidades de saúde do município no combate e prevenção ao coronavírus. O objetivo é atuar em parceria com essas instituições para evitar problemas como falta de leitos e insumos. Um grupo de vereadores esteve no Hospital Pio 12 para uma visita técnica à unidade de saúde. O objetivo da ação foi conhecer melhor a estrutura de atendimento aos pacientes durante a pandemia do novo coronavírus. Os parlamentares foram recebidos pela irmã Irene Araújo, diretora-geral do hospital, pelo diretor administrativo Everton Oliveira e pela cardiologista e diretora técnica Marcele Sá, que avaliou de forma positiva a presença dos vereadores. Para nós é muito importante esse estreitamento, essa interação entre o público e o Pio 12, justamente para que nós possamos dar voz aos 80% de ocupação dos nossos leitos para o SUS e para que a gente sempre tenha qualidade à disposição da população. Então nós estamos aqui muito satisfeitos de podermos sermos ouvidos e de poder ouvi-los também nessa intenção de estreitar a relação conosco. Durante a visita, os vereadores participaram de uma reunião com os representantes do hospital e conversaram sobre os atendimentos realizados na unidade durante a pandemia da Covid-19. A gente está conduzindo isso de maneira muito positiva, pegando todas as informações dos hospitais, sendo bem acolhido por eles. É importante a gente saber sobre as medicações, oxigênio, tudo que está na mídia relacionado ao Covid. Entender realmente a maior necessidade, no que a Câmara pode ajudar, como a gente pode contribuir, e a gente vê realmente como cada instituição está trabalhando realmente, efetivamente, para ajudar nessa questão do combate ao corona. Em 2020, o Hospital Pio 12 recebeu mais de 4 mil pacientes para atendimento ambulatorial cardiológico, além de realizar quase 25 mil quimioterapias. Devido à pandemia, os cuidados com pacientes e profissionais que trabalham na unidade foram redobrados. Apesar de não ter uma ala específica para tratamento da Covid-19, o investimento em equipamentos para proteção individual chegou a R$ 500 mil no último ano, cerca de cinco vezes mais do que era gasto no período pré-pandemia. Nós não somos referência para a Covid, mas nós temos que mantermos-nos vivos para darmos continuidade às outras áreas que não podem ser omitidas e não podem aguardar o Covid passar ou o Covid ser minimizado. Nós somos aqueles que estamos exercendo a nossa vocação em cardiologia e em oncologia, e sim, tratando o Covid, quando, infelizmente, os nossos próprios pacientes se contaminam. Então, quando isso acontece, temos um excelente relacionamento com o Hospital Municipal, temos a chance de deixá-los tratar Covid lá e receber de lá os pacientes que não têm Covid e que precisam ser tratados imediatamente. Este foi o terceiro encontro dos parlamentares em uma unidade de saúde de São José dos Campos. Além do Pio 12, os vereadores também visitaram a Santa Casa e o Hospital Municipal. O grupo ainda deve avaliar a estrutura de outros hospitais e unidades de saúde da cidade. A meta é garantir que não faltem insumos e leitos para atender pacientes com Covid-19. Estão tentando agendar no Regional, no UPA Norte, aqui do Alto da Ponte. Então, tem mais visitas e estaremos juntos. E ainda falando sobre a pandemia, a gente sabe que o melhor caminho para conter o avanço da doença na cidade, além dos cuidados do dia a dia, é a vacinação. Uma notícia boa é que no nosso município, 80% dos idosos já tomaram a primeira dose da vacina. E esse número vai aumentar ainda mais, já que hoje teve início a imunização dos idosos de 62 anos. De manhã, as doses foram aplicadas nas UBSs e via drive-thru no CEF, mas a vacinação continua até às 5 horas da tarde nas 4 unidades da casa do idoso. E a campanha também continua ao longo da semana para as faixas etárias de 61 e 60 anos. Todos os locais, horários e documentos que precisam ser levados podem ser consultados no calendário de vacinação, que está disponível no site da Prefeitura, sjc.sp.gov.br, barra vacinação, aí sem o tio e cedilha, hein? E agora a gente vai saber como estão os números da doença aqui na cidade. Isso você confere no nosso Boletim Epidemiológico. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Acho que cabe a cada um de nós, como cidadão, independente de sermos servidores ou não, ter essa vigilância. Para o vereador Marcão, além do acesso à informação e da confiança, a adesão dos grupos prioritários nas campanhas de vacinação também é imprescindível para a segurança de toda a população. E confira agora como fica o tempo na tarde de chuva, a tarde desta terça-feira. A temperatura fica ensolarada e as chances de chuva fica ensolarada e as chances de chuva é de chuva e a máxima é de 26 graus e a mínima 12. Já na quarta-feira o sol e a máxima é de 27 graus 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 e a máxima é de 27 graus, mínima 14. Legenda Adriana Zanotto